Está chegando a festa de aniversário de Novo Horizonte do Norte, a cidade de simpatia. Estou aqui com a Nailuane, chefe do setor de cultura. E hoje eu vim saber qual será a programação do aniversário da cidade. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Nailuane. Oi, Nailuane, tudo bem? Oi, tudo bem. Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Nail, a festa de Novo Horizonte é do dia 9 a 11 de maio. O que teremos dia 9? No dia 9 inicia o Feche Norte com as categorias Infanto Juvenil, Categoria Góspio e também Categoria Popular. O que é o Feche Norte? E ele acontece todos os anos? O Feche Norte é uma festa tradicional aqui de Novo Horizonte do Norte. Ele é um festival de música, muito aclamado, muito elogiado e atende a todos os públicos. Então no dia 9 é só o festival. E no dia 10 teremos o quê? No dia 9 vai ser o início aí da programação da festividade no Novo Horizonte do Norte. E no dia 10 teremos aí as apresentações da categoria Profissional e Sertanejo. Logo depois teremos o show, o incrível show do Hugo e Tiago. Nossa, que legal o show do Hugo e Tiago. E no sábado, dia 11, que show teremos? Então além do show nacional de sexta-feira, a gente também no sábado teremos o Pescuma, Henrique e Claudinho com lambadão e rasqueado. E após esse show, teremos também o Ender e Falcão. Então o final do festival vai ser no sábado? Exatamente, vai ser no sábado com a animação da banda Sangênios, né? É uma ótima banda e as categorias que irão se apresentar para essa grande final que está super disputada vai ser do Infanto Juvenil, do Popular, do Gospel, do Profissional e do Sertanejo. Então a programação de sábado está super recheada, né? Exatamente, com muita atração, pessoal de Novo Horizonte e também da região, né? Não somente daqui. Então fica aí o convite para vocês, tragam sua família, vamos curtir, vamos festar e que seja uma comemoração muito boa para todos nós Novo Horizontinos. Em relação ao festival de música, como estão as inscrições? As inscrições se encerraram hoje ainda e a gente recebeu inscrições de Terra Nova, de Juara, de Porto, de Tabaporã e também, lógico, de Novo Horizonte, dos Calouros daqui da própria cidade. Quais serão os horários do show de sexta e de sábado? Será após o festival. Tem uma estimativa aí de 11 horas à meia-noite. Nay, qual está sendo a função do setor de cultura nessa semana de festa? Além de estar promovendo aí a cultura, né? Com música. Nós estamos organizando essa festa com uma equipe grande. Somos aqui do setor de cultura, somos em seis pessoas. Mas a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e também para que promovam um evento deste tamanho e com qualidade. Todos os setores públicos estão se movimentando para que esse evento aconteça da melhor forma possível. Nay, muito obrigada por escolher algumas dúvidas para a gente e deixo a palavra para você. Então, queria agradecer o convite por me dar espaço neste canal. E já deixo o convite para vocês que são de outras cidades, que estão vendo esse vídeo. Venha comemorar com a gente o 38º aniversário do Novo Horizonte do Norte. Obrigada. 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 Obrigada.